Nós tivemos sábado e domingo aqui na cidade de Apucarana um evento aí com o pessoal que são amantes do skate o skate da cidade de Apucarana e vários adeptos do skate esteve aí na pista de skate do município de Apucarana onde o pessoal tá pintura, todo mundo, o pessoal que gosta de skate gosta dessas pinturas aí dentro aí, diferentes e só que aí não é fácil andar nisso aí não, viu gente? O skate não é fácil e essa competição aí foi vários skatistas de renome estiveram participando aí no final de semana, foi no sábado e ontem com muita gente em volta ali no sábado da tarde e também ontem até por volta das 9 horas, fazendo as suas manobras radicais que não é fácil, né? Tombos é o que mais tinha lá nas apresentações isso é normal, né? Um tombo aqui, um tombinho ali e o pessoal fazia a sua apresentação e a sua manobra radical parar lá em cima de Apucarana, que é fácil, né? E esse aí queria toda hora sair lá de cima, eu achei que ele ia se esborrachar lá no chão lá embaixo, mas não deu certo, graças a Deus não deu certo ele se esborrachar, né? Sempre eles são ligeiros Quando eles batem, eles já sabem que vai bater o skate na canela Meu irmão do céu, eles pulam e saem correndo, né? Saem correndo que não deu certo a minha manobra E o pessoal tenta, olha isso daí, então é uma manobra perfeita, né? Dentro aí da competição Então era por pontuação Cada manobra tem o seu valor, o seu peso, a sua medida E na rampa lá de cima descer com o skate voltando Tudo isso foi realizado aí nesse final de semana Muita gente esteve participando do skate aí no município de Apucarana Parabéns ao pessoal que trabalhou Parabéns ao pessoal aí que teve aí a organização E teve lá também um momento legal Você passar no Lagom agora tem lá os quadros pintados Pinturas novas de artes Grafiato, né? Grafiteiro Tem um grafiteiro que bagunça Tem até aquele cara que suja os muros da casa Isso daí não, isso aí é arteiro pra mim, né? Não é grafiteiro O grafiteiro é aquele que faz o desenho A arte, a arte, desenha Lá embaixo do Lagom tem uns desenhos bacanas Que foi feito aí cedido, é claro Com autorização da Secretaria de Esportes Secretaria do Prefeito Todo mundo ali é o Carlão Aí foi feita toda aquela pintura aí que eles gostam Não no ginásio esporte, na parede Então é bacana de ver os desenhos Eles estavam trabalhando e foi feito concurso ainda Teve um monte de eventos lá ontem Aí sábado e domingo ali no Lagom